Pessoal, vamos falar sobre a entrevista do Valdemar da Costa Neto para a CNN, em que ele falou do Bolsonaro, e da volta da Michelle, e da troca do visto do Bolsonaro, indicando que ele vai ficar mais tempo lá nos Estados Unidos. Como é que está a situação do Bolsonaro? O que vai acontecer com ele agora? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ancap, Imposto é Roubo, Mente de Ervilha e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, o partido do Bolsonaro, ele deu uma entrevista para a CNN, que falou um monte de coisa sobre como é que foi o processo, como é que estava o Bolsonaro depois da eleição. E é lógico, a esquerda fez a festa aqui, dizendo que o Sakamoto falou não que Valdemar descreve o Bolsonaro como um palerma e lança Michelle presidente. Não foi nada disso que ele falou. Isso aqui é o Sakamoto querendo lacrar em cima da entrevista do Valdemar da Costa Neto. O que o Valdemar da Costa Neto falou de fato? Falou que Bolsonaro sentiu muito o golpe de perder a eleição. Ele estava muito ruim. Ele contou que foi lá no dia seguinte a pedido de amigos, porque Bolsonaro não queria falar com ninguém. E viu Bolsonaro muito destruído com o resultado. E depois de uma semana achou que o Bolsonaro ia morrer porque Bolsonaro não comia, não se alimentava, não falava com ninguém. E depois ele melhorou. Depois ele começou a se alimentar, começou a recuperar e coisa e tal. Então, ele falou o seguinte, que a gente errou em não preparar o Bolsonaro para a derrota. Aqui, isso poderia ter sido um erro meu dos políticos, que não o preparamos para uma possível derrota. É bom lembrar que essa foi a primeira derrota política de Bolsonaro, vocês sabem, né? Desde que ele entrou na vida política, toda eleição que ele se candidatou, ele ganhou. Então, essa foi a primeira derrota que ele sofreu politicamente. Deve ter sido um baque muito grande, realmente. Foi uma diferença mínima, foi algo cercado de expectativa por muita gente. Então, no final das contas, isso deve... Olha só, se eu fiquei chateado, e eu acredito que muitos brasileiros ficaram chateados, é de se entender que Bolsonaro tenha ficado também, né? Agora, ele falou o seguinte, o Valdemar da Costa Neto, isso eu acho que era uma coisa que realmente falhou. Bolsonaro deveria, ele é um líder, né? Nessa hora, ele tinha que ir falar com o eleitorado dele e acalmar o pessoal, e falar que não, a vida é dura, vamos seguir em frente, coisa e tal. Ele não falou nada. Então, na verdade, ele ficou tentando fazer aquele negócio de contestar as eleições, ação contra as urnas e coisa e tal. É que esse é o tipo de coisa que não tem resultado, não gera nada positivo, né? Enfim, o Valdemar da Costa Neto, então, falou que essa é a situação, né? Tá tudo bem, não tem problema nenhum, ele tá bem com o Bolsonaro. Bolsonaro deve voltar e vai ajudar na eleição de 2024, e eventualmente, quando chegar em 2026, vamos ver qual vai ser a situação. e até o pessoal brincou que, ah, não, e se o Bolsonaro não quiser mais fazer nada, né? Bom, a gente tem a Michele, a Michele que tem realmente potencial. Eu falei com vocês isso, né? Quando eu vi o discurso da Michele, a Michele falando lá na candidatura do Bolsonaro, aqui no Rio, no Maracanãzinho, eu falei, não, ela tem o dom, ela sabe falar bem, ela pode realmente entrar na política, né? O pessoal, às vezes, acha que é fácil isso, você falar num palco com microfone pra um monte de gente. Não, gente, é difícil, é complicado fazer isso. Saber falar bem, soar bem dessa forma, né? Não é fácil, não, né? Bom, tem algumas opiniões do Valdemar que eu discordo, né? Ele diz aqui que o Bolsonaro errou demais na pandemia. Bolsonaro só não foi reeleito em primeiro turno pelos erros que cometeu no início do governo, quando estava sozinho, apoiado por generais. Esse pessoal atrapalhou muito a vida dele. E na pandemia, ele errou demais. Quando vi que o PT, colocando as falas dele na pandemia, aquilo foi mortal. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, porque eu sei que tem muita gente que ficou com o pandemínico na cabeça, né? Com problemas com a pandemia. A minha visão não é essa. A maior parte do povo brasileiro não ficou tão tocado, assim, pela doença e, por conseguinte, também não ficou tão chateado com o Bolsonaro pelos erros que ele cometeu. E, de novo, erros que ele se refere aqui é basicamente as falas de Bolsonaro. E isso, na época, eu cheguei a falar. Bolsonaro, de vez em quando, fala umas coisas que não deveria, não precisava falar. Em termos de medidas que ele tomou, eu não vi nenhum erro de Bolsonaro na pandemia. Ao contrário, as medidas que ele pretendia tomar eram muito melhores do que as que acabaram sendo tomadas por governadores e prefeitos aí de lockdown sem sentido nenhum e esse tipo de coisa, né? Enfim, e o Costa Neto disse que acreditar que o Bolsonaro tem noção dos erros que ele cometido porque depois ele não cometeu mais esses erros, né? De novo, eu não vi dessa forma. Assim, erro se foi na hora de falar a coisa, pode ser que ele tenha falado alguma coisa errada de fato. Mas eu não acho que isso seria o suficiente para mudar o resultado da eleição. Não foi esse o problema do Bolsonaro. A minha visão do problema do Bolsonaro, e, de novo, não deixou de ser culpa do Bolsonaro também, é, primeiro, ficar insistindo nessa história de urna eletrônica. Isso é discurso de derrotado, não tem jeito. O cara começa a questionar a urna eletrônica, ele desanima o próprio eleitor dele a ir votar. Então, não tem jeito. Outra coisa foi não escolher um vice político. Eu falei muito do Michel Temer, que poderia ser vice dele ser excelente para o Bolsonaro, mas tudo bem, o pessoal não gosta do Michel Temer. Legal, mas podia escolher um vice político, alguém que tivesse visibilidade, que desse algum ar de mais frente ampla, que foi o que o Lula fez. O Lula botou o Alckmin, por mais que o Alckmin não vai fazer diferença nenhuma no governo, não vai fazer nada, mas dá essa impressão na população de que é um pouco mais aberto, um pouco mais de centro, um pouco mais ponderado. De novo, eu sei que não é. Eu sei que o Lula nunca seria um cara centrista, um cara moderado. Inclusive, eu avisei várias vezes, o Lula vai ser extremista nessa eleição, e de fato, ele está atuando como um extremista. O que eu estou dizendo é, dá a impressão de que vai ser moderado, dá a impressão de que vai ser um negócio mais frente ampla. O Bolsonaro podia ter usado isso, e eu falei em vídeo aqui, cara, Braga Neto como vice, não é o ideal. Aí o pessoal ficava com medo de impeachment, falava, não, tem que botar general, que é para não ter problema de impeachment. General, realmente, não tem problema de impeachment, mas aí você não ganha a eleição. E aí, qual a vantagem no final? Enfim, e Bolsonaro com um congresso, como a gente tem, que vai assumir agora dia 1º de fevereiro, um congresso de maioria conservadora, de direita, a chance de Bolsonaro ter um impeachment seria mínima de qualquer forma. Mesmo tendo um vice, aliás, isso é uma coisa que eu nunca entendi, o pessoal que acha que vice que faz impeachment, não, não faz. O pessoal acha que o Temer, que fez o impeachment da Dilma, não. O Temer aproveitou a oportunidade, é verdade, mas o impeachment foi feito pela própria Dilma. Ela que cometeu o crime de responsabilidade, ela que irritou os brasileiros todos com política econômica descabida, ela que tinha aprovação praticamente zero. Aí, essas coisas, povo na rua reclamando, economia indo para o saco e tudo mais, isso tudo deu a oportunidade do Temer se lançar como opção e de o processo de impeachment seguir adiante. Então, assim, nada indica que isso aconteceria com Bolsonaro. Achei que ele jogou fora uma oportunidade enorme ali. E o terceiro ponto foi justamente a questão da crise na Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Bolsonaro poderia ter se tomado uma posição diferente justamente para contrastar com Lula, que o Lula sempre assume o lado de ditaduras, de autocracias, de governos questionáveis. Bolsonaro poderia ter ajudado a Ucrânia. Eu não estou falando em entrar na guerra, não, gente. Ninguém fala em entrar na guerra da Ucrânia. Aliás, nenhum país do mundo fala nisso. A gente fala em ajudar, em mandar munição. Por exemplo, uma coisa que o Brasil tem à vontade, não precisava. Bolsonaro podia ter ajudado a Ucrânia. Ah, mas fertilizante. Cresce. Para com isso. Tem fertilizante no mundo todo, não precisa de fertilizante da Rússia, não. Enfim, esses foram, na minha visão, os erros do Bolsonaro. A parte da pandemia, eu não acho que tenha diferença, mas essa é a opinião do Valdemar da Costa Neto. Ele achou que o grande erro do Bolsonaro foi no início do governo dele, quando ele estava isolado politicamente, só com os militares e coisa e tal. Pois bem, além disso, outra coisa que foi tocada é o fato de que Bolsonaro iniciou o processo de visto e cogita esticar as férias em Orlando. Eu já falei para vocês isso há algum tempo atrás. Bolsonaro tinha falado de ficar até o final de fevereiro, até o final de março. Ele está descansando. Foi um baque para ele, não tenha dúvida. E não tem nada que ele possa fazer agora. Aquilo que eu falei para vocês. Agora, se ele chegar aqui, ele vai servir para saco de pancada do PT e do STF. Então, é melhor ele ficar lá descansando mesmo. Não vejo problema nenhum. E é aquilo que eu falo para vocês. À medida que o tempo vai passando, a administração do Lula vai começar a se enrolar em problema, vai começar a dar mais problema na economia. Daqui a pouco, ninguém está nem preocupado com o Bolsonaro. Ele pode voltar tranquilo, não vai ter ataque, não vai ter nada, porque o Lula e os petistas já vão estar mais preocupados em apagar os incêndios do governo do que em bater em Bolsonaro. Apesar de que vão continuar batendo. Não vou dizer que não vão bater no Bolsonaro. Eles vão bater, porque eles sabem que isso é a única coisa que pode alegrar os eleitores deles. Quem votou no Lula, votou no Lula porque não queria o Bolsonaro. Pouca gente votou no Lula porque gosta do Lula. O pessoal votou no Lula porque não gosta do Bolsonaro. Então, ele vai continuar batendo. Mas, cada vez menos, isso vai ter efeito, porque o problema é que vai ficar muito óbvio o erro que é essa gestão do Lula. Enfim, como ele está com um visto diplomático, o visto diplomático dele vence no dia 30 de janeiro, ele deu entrada para mudar para visto de turista. Visto de turista, qualquer brasileiro pode ir para os Estados Unidos e obter um visto de turista. Você pode ficar até 90 dias lá, passeando lá nos Estados Unidos. E a ideia dele é justamente essa, é migrar para o visto de turista. E, lógico, tem gente cogitando a possibilidade dele ficar de vez, dele nunca mais voltar, sair da política e ficar lá, indo nos Estados Unidos, como exilado, ficar por lá. É uma possibilidade, não vou descartar, não. O Bolsonaro sabe que vai apanhar muito se voltar para o Brasil. eu não sei como é que está a saúde dele, é uma coisa que realmente pode ser complicada. Enfim, não sei. Esse tipo de decisão é difícil de tomar. Acho uma pena, acho um desperdício. Ele é um grande líder, se ele ficar muito tempo fora, ele vai acabar favorecendo o surgimento de outras pessoas aqui e vai acabar perdendo o capital político dele, ou pelo menos uma parte dele. Vamos ver o que vai acontecer. é lógico, ele tem que trocar o visto rápido, porque certamente ele seria alvo, né, alvo de denúncias de democratas lá nos Estados Unidos, querendo expulsar ele de lá. Enfim, aí o pessoal está falando já querendo alguma intriga, dizendo que, ah, a Michele já voltou para o Brasil, né? Isso é besteira, porque a Michele falou que voltou para o Brasil porque a Laurinha começa as aulas agora, então ela tem que voltar para ficar com a filha dela, não tem alternativa. Não é, não foi, brigou com o Bolsonaro e coisa que o valha, não. Ela voltou para cuidar da Laurinha. E, ah, outra coisa que o pessoal falou, né? Ah, não, que a Michele Bolsonaro chegou com máscara, não sei o que lá no aeroporto, olha só, até usando máscara. É obrigatório nos aeroportos do Brasil, aliás, o Brasil é o único lugar do mundo que hoje em dia é obrigatório usar máscara, é um absurdo esse troço, não tem lógica nenhuma, nem na época da pandemia isso fazia sentido, quanto mais agora que não tem nada, né? Mas aqui no Brasil continua essa lambança, né? Criticaram a Michele por isso também. É aquele negócio, vamos ver, eu acho que a Michele é um nome interessante sim, né? Acho que talvez o Zema, nesse momento, seja o nome mais cotado como um possível substituto do Bolsonaro. Mas é aquilo que eu falo para vocês, gente, tem muito tempo ainda, tem quatro anos até 2026, não adianta a gente ficar discutindo quem vai substituir Bolsonaro, ou mesmo se vai ser o próprio Bolsonaro, agora, né? Quatro anos é muito tempo, muita coisa vai acontecer politicamente nesse meio tempo até a gente chegar lá, e aí vamos ver de que ponto se chega lá, né? O que eu acho que é mais importante nesse momento é focar justamente em evitar que o Lula consiga danificar muito o Brasil, bloquear a maior parte das ações dele, ações danosas, né? Se ele tiver alguma ação positiva, não tem nada contra, a gente quer o melhor para o Brasil. Até falo, não torço para o governo dar errado, não, quero que o governo dê certo, tô aqui, pô, se o governo der errado, eu me ferro. Então, mas é importante, por exemplo, a questão de guarda revolucionária que ele quer implementar aqui, né, guarda presidencial, isso não pode passar, isso tem que ser bloqueado no Congresso. A questão de empréstimo do BNDES para a Argentina, se tiver como bloquear, tem que ser bloqueado. Então, essas brigas contra essas ações ruins do governo é que a gente tem que focar agora, e lógico, se Lula cometer algum crime de responsabilidade, vamos para a rua pedir o impeachment dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.